Chá d'Alice de verão e Pedro Lima do The Voice Brasil. A festa é badaladíssima, eu já escutava falar muito dessa festa. Primeira vez mesmo aqui na festa, dando energia lá no topo, a galera, uau, e vamos, tá maravilhoso. Muita gente que entra no The Voice já tem uma carreira antes, você foi diferente. Eu mandei um vídeo pra brincado, cantando no chuveiro, na Ana Maria Braga, e eles ficaram na dúvida se era dublagem. Eles me levaram lá pra cantar ao vivo, pra saber se era minha voz mesmo. Canta um pedacinho da música pra gente. Maravilhoso, viu? Talvez perdesse os sonhos dentro de mim. Quero ouvir. Como é que foi o programa? Surpreendente. Fui escolhido pelo Lulu, né? Você acha que foi uma boa escolha? Foi uma excelente, assim, pra mim foi excelente estar com o Lulu. Então ser escolhido por ele, pra mim foi um mega prazer, assim, sabe? Eu achava que em toda fase eu fosse sair. Mas deu tudo certo. Eu fui finalista, né? Então, do meu time, 11 profissionais foram pra casa e eu, o único amador, fiquei. Então eu acho que eu não tenha feito nada de errado. E agora, quais são os planos pro futuro? Tour, CD, muito show. O plano principal é nunca mais parar de cantar e levar minha música mais longe que eu conseguir. Olá, galera. Eu sou o Pedro Lima e eu tô aqui pra mandar um beijo pra vocês do site Fino. Beijão. 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 Beijão.